Música Bancada Contos, o governo atoregula a utilização de mídia social ou de combate roxo Deputado, o Bancada Contos, Luiz Roberto da Silva, atua exência nele, a intervenção e a plenária segunda, relaciona a publicação com a informação falsa durante a embalança e a rede social ou de desfama a liderança Sira. Deputado, considera a atitude de publicação com o indivíduo balão e a rede social a nessa propaganda e a nebela e a irresponsável. Liga a mídia social nessa em Facebook, o ID anônima, o Nara, Justiça Timor, divulga informação, lei é ética, moral, insulta, trata, difama. Nós temos dignidade a minha conselheira superior do Partido Cunto, Senhor José dos Santos de Moribucar, ou dejan a minha conselheira que matando para a luz, maúhu batendo e para a luz, não sei o que sei o que está. Facebook não é parte de ser o que está tentando, se o Partido Cunto é que a maioria absoluta é que o Timor entrega a fila falha para a Indonesia. O problema será que a questão é que a questão é que a gente se entusia, mas é que a mídia social é que a gente se entusia a Timor, é que o papel é que o insulto trata a difamação e a gente se entusia, não é que a respeito é que a gente se entusia a dignidade? E não é que a democracia? Ou não é que a cultura é que a gente se entusia? Eu não é que a gente se entusia, que é o processo de atuação legal de vigórdia da RTL. E a parte disso, o rosto está votando em um parlamento nacional iranê e inclui o governo que cria uma lei de cibercrime que regulariza o que se refere. A tanto que não há preocupação, vice-ministro do assunto parlamentar Adéry Togo da Costa, o governo se for de iniciativa que não há lei de referência. Quando há questão de ideia falsa, crítica, usar ideia falsa de ataques pessoal e grupos, o assunto do 8º governo apresentou iniciativa que o educado é o parlamento. E a conferência de lhes bancada semana, lhes bancada estão atingindo a atenção. Mas medidas, se não tem que falar com a iniciativa que o educado é a lei de setor anterior, pela avançada nesse projeto de lei, ou se deputado Sira, ou bancada Sira, ou parte do governo, não há muita iniciativa. Também a consideração dos que estão atingindo a ataques pessoal e grupo unidão, ou linguagem serão adequada, ou ideia falsa, não é que envolvem profissionais Sira. Sira o deputado Sira, o governo observa a situação, e aí de fato Sira, o autor Sira, o autor Sira, o oficial Sira, Sira, o serviço e o espaço público estadunidense, profissional, e o serviço de carreira profissional e jornalista, matéria e da oficial Sira pública vai ser no serviço, mas matéria e da Sira, o que é pessoal, publica e isso não é ideia falsa. Antes, o governo anterior, e a iniciativa, atuqueria a lei cibernética, mas beto agora se dá a continuidade para a lei referem. Rojima Dias, Zayme dos Santos, GEMEN. E aí Obrigado.